E se a pessoa é muito insegura, assim como eu, é muito ruim, pois eu não consigo ter confiança em mim mesma, o que eu faço? Ju, pra começar, nós não nascemos inseguros. Se nós não nascemos inseguros, nós não somos inseguros. Nós aprendemos ao longo da nossa vida e passamos a ter alguns comportamentos de insegurança. Ou seja, se você aprendeu a ser insegura, você também pode aprender a ser segura. Deve ter alguma área da sua vida que você se sente mais segura, ou deve ter algumas pessoas que você conviva que você deve se sentir mais segura com essas pessoas. O que você precisa identificar é qual é a estratégia que você usa que faz com que você se sinta mais segura, mais confiante, com a sua autoestima mais elevada. Identificou? Replica essa estratégia em outras áreas da sua vida. Dentro da psicologia, a gente chama isso de generalização, tá bom? Então, se você faz isso em uma área, generaliza pra outras. E aí eu tenho certeza que esse cenário vai mudar. Falando em autoestima e insegurança, tem alguns comportamentos que elevam a insegurança e que destroem a autoestima de uma pessoa. Eu vou falar pra você aqui, rapidamente, de dois comportamentos. Uma coisa que destrói a segurança de uma pessoa é ela se fechar pras oportunidades. Por medo de se expor, por medo de não ser aceita, por medo do que os outros vão pensar, ela se fecha. E quanto mais fechado você fica, é como se fosse uma planta. Quanto mais fechada ela está, quão mais distante de tomar os raios solares ali ela está, menos fotossíntese ela faz, mais morta ela está. Então, quão mais distante nós estamos das oportunidades, das pessoas, dos relacionamentos, mais nós definhamos. Na psicologia, nós temos dois movimentos. Na vida, na verdade, na biologia, é assim. Ou você floresce, ou você definha. Ô Gi, mas na verdade eu não tô definhando, eu tô estagnada. Se você tá estagnado, você está definhando. Então, busque aproveitar das oportunidades pra que você possa florescer. Segundo ponto que destrói a segurança, que destrói a autoestima de uma pessoa, é ela ficar o tempo todo se questionando se ela é boa ou suficiente. Mas será que eu sou boa ou suficiente pra isso? Mas será que eu vou dar conta disso? Peraí, se questionou uma vez. Não, eu não estou, não é que eu não sou, eu não estou boa ou suficiente pra fazer isso. Beleza, o que eu preciso desenvolver? Ah, preciso desenvolver a habilidade A, habilidade B e habilidade C. Ok, vai lá e desenvolve. Agora, não fica o tempo todo dizendo pra você, eu não sou boa ou suficiente. Você pode não estar competente no momento pra fazer determinada coisa. Mas todo ser humano é potencialmente saudável pra fazer acontecer. E aí E aí E aí